No extremo oeste de um mundo decadente está um vilarejo em uma encosta. Um refúgio para os últimos sobreviventes da raça humana, aqueles que escolheram o exílio à morte. Treino noite e dia confinados em seu esconderijo, um legado amaldiçoado. A sobrevivência é o único propósito. As lendas alertam sobre a volta de um exército demoníaco, ávido pela erradicação dos humanos. Felizmente as lendas também falam de um herói surgindo do oceano ocidental para trazer proteção e sabedoria. Tem um dia que começa como outro qualquer, um jovem ninja está presto a receber a visita do herói do oeste. E ser enviado em uma jornada perigosa em um mundo cruel para levar um pergaminho crucial à sobrevivência do clã. Tá aí The Messager. The Messager é um Metroidvania retrô, lembra aí 8 bits, lembra do Nitedinho, Ninja Gaiden. Teve uma nota excelente aí no Steam, ele é para Nintendo Switch, Playstation 4 e também para o computador. Vamos jogar aí uma área, ele é interessante pelos diálogos, os diálogos contêm um bom humor. E vamos lá. Seu nome é Sheldão? Isso mesmo. Tá ali um diabinho no cantinho direito. Vamos ler todos os diálogos, ok? É algo incomum, é da nossa gameplay. Então aí o nosso ninja, mais um dia e nenhum sinal do dito herói do oeste. Os treinamentos eram divertidos, mas agora tudo que a gente faz é decorar profecias chatas. Umas coisas de um exército demoníaco, não sei o que de um pergaminho mágico. Mais nada acontecendo há séculos, então por que a gente ainda se esconde? Eu só queria sair daqui e explorar o mundo. Junte-se a todos, a lição de história vai começar. Tá aí um véio, deve ser um mestre. Ah, que ótimo, mais uma palestra. Acho que seria bom eu ao menos aparecer nesta vez. A gente calabula as palestras. Nosso personagem aí se movimenta, é uma movimentação boa. Vamos treinar aqui no boneco. Por causa de chá o fundo. Para os outros ninjas como nós, a gente tem um diferencial, né? A gente é azulzinho, mais claro, parece. Venha a tempo para testar o novo percurso. Mostre-nos a sua técnica do passo leve. Pular, bater e pular. Tranquilo, hein? Aê, chegamos no tempo. Ora, ora, veja quem decidimos agraciar com sua presença. Terminou suas leituras? Sempre tão rebelde. Qual é o sentido? Tudo que fazemos é aprudescer nesse esconderijo. Vejo que não dá valor à sabedoria ancestral. Mas eu garanto a você que a ameaça do exército demônico é verdadeira. Caso eles... E aí? Acontece. Eles voltaram! Está tudo errado, o herói do oeste deveria nos salvar. Cuidado! Ixi! Já morreu, é todo mundo. Mestre parece que está vivo. Não vá, você não está pronto. Mas só tem eu. Olha lá, satã-louça. Tome em tudo, faça os homens se ajoelhar ainda. Não tão rápido, grandão. Ah, você quem seria? Você é a última esperança deles mesmo? Patético. Prepare-se para morrer. Esse barulho é impossível. O herói do oeste. Parece que a sorte está ao seu lado. Bar-ma-taz-el? Sim, meu rei. Fique de olho neste verve. É claro, meu rei. Agradeço a sorte que tem, ninja. Meus asseclas vão acabar com você nas colinas outonais. Você é o herói do oeste? Você é o herói do oeste? Tipo isso? Para ser sincero, me atraseu pouco. Você parece ser o mais capaz por aqui, tem uma tarefa de extrema importância para você. Pague esse pergaminho e leva-o para o outro lado da ilha. Você precisa chegar ao topo do cume nevado, onde três sábios estarão esperando por você. Mas quem é você e por que esse pergaminho é importante? Você encontrará as respostas pelo caminho. Vá para o portão do vilarejo. O manto escuro da noite será a única proteção para passar pelas colinas outonais. Boa sorte, mensageiro. Daí o nome do jogo, The Messenger. Você foi escolhido para ser o mensageiro responsável por levar o pergaminho para o mundo a mão do céu. E a gente vai fazer a primeira fase da terceira área do jogo. A gente começa bem simplesinho. Daí a noite. Nossa única proteção é colinas outonais, a primeira área. A música é bem legal. Vou pegar esses fragmentos. Eu gosto muito do barulho que os bichos fazem quando eles morrem. Podem quebrar as pedras. Vocês vão notar aí pelo mapa que tem estruturas que parecem que poderiam ser quebradas. A gente vai retornar depois. Vai entrar nesse portal. É bastante interessante. Tem esse mago aí no meio e um monte de coisas. Vamos falar com o mago. Ah, o mensageiro. Eu não esperava você por aqui tão cedo. O que lugar é esse? Aqui é a loja. Não parece uma loja. E por acaso eu pareço um lojista? Enfim, eu sou aquele personagem místico que vai ensinar e apoiar você na sua missão. É porque é de salvar o mundo. Tudo o que você precisa fazer é levantar o pergaminho para o topo de uma montanha longínqua onde três sábios da minha ordem estarão te aguardando. Sua ordem? Espera um pouco. Isso foi texto demais para uma caixa de aluguesa. Realmente, eles falam bastante. Olha, só você seguir para o lanche e lembrar de pegar todos esses carros do tempo que estão espalhados pelo caminho. Eu posso usá-los para melhorar suas habilidades e artefatos. A primeira é por conta da casa. Aproveite. Você conseguiu a garra de escalada. Aperte na direção das paredes quando estiver no ar para agarrar-se nelas. Precisa de mais alguma coisa? Precisa, vamos dar uma olhada aí nas melhorias. A gente já tem 40 lagrimas. Vamos adquirir o golpe do ninja, que é anti-projétil. Pronto. Precisa de mais alguma coisa? Não quero conversar com ele agora. A gente pode conversar em outro vídeo com ele. Agora a gente tem essa habilidade que quebra os projetos, é muito prático, se você não não vai parar de bater nunca. E você também pode usar da mesma forma que usa a lanterna. Oh, quase. Esse inimigo tem uma adversidade boa. Os inimigos não são muito difíceis de matar, mas quando eles começam a se aglomerar na tela fica complicado. Aqui mais um save. Vamos indo. Tem áreas aquáticas também. Legal que o som fica abafado. Achei o mínimo legal. No começo tem abundância dessas poções que enchem seu HP, mas não pensem que vai ser sempre assim. É só no comecinho mesmo. Outra coisa que vale a pena falar é o seguinte. A gente vai para a direita e a gente vai voltar para mostrar algo. Olha lá os inimigos, eles voltam todos. Isso ai, só por curiosidade né. Também esse inimigo ai. Mais um mercado. A gente já tem 103. Dá para cobrar mais alguma coisinha. Melhoria? Shuriuken. A gente consegue comprar até mais. Compramos mais uma energia e o Shuriuken de energia. Opa, olha o que a gente fez. Será que o vídeo já está extenso? Eu acho que está. É possível até batendo no inimigo. É. É. Opa, muito quase. Opa, tomamos, mas vamos tomar a poçãozinha aqui. Muito bem. Muito bem. É sempre bom bater em todas as lanternas para pegar mais e mais partículas de tempo. Como disse ai o amiguinho do mercado. As áreas são até que grandes. Já já chefe, eu acho. E também tem isso aqui. Atrás tem um sinal de uma moeda. É uma área secreta. Que a gente vai superar algum desafio. Isso aqui não está dos mais grandiosos né. E a gente pega essa moedinha verde. Então parece que foi você quem se desviou da trilha. O que era aquele objeto verde grande? Ah, você quer dizer aquela coisa que você acabou de quebrar ao invés de coletar? É um silo de poder. Há muitos outros como ele, mas para ser sincero não sei bem o que eles fazem. Eu posso dizer que procurar por todos eles é opcional. Mas se você é o tipo de aventureiro que gosta de um desafio extra. Vai querer ficar de olho em salas escondidas. E vai saber. Pode ser. E vai saber. Pode ser que desbloqueie uma melhoria super poderosa. Ou não também. Enfim, estarei na minha loja. Tá ai. Para quem achava que a gente tinha dificuldade de ler o inglês. A gente parece que não sabe ler então, na verdade. E vamos indo. Você pega a garrinha... O pulo que se dá... Já não fica tão importante assim. Não é tão relevante. Muito bem, isso aqui é um forte indício que é um chefe, vamos ver se dá para comprar mais alguma coisa. Vou guardar para mais tarde. Tá aí, primeiro chefe! Se eu não me engano esse chefe é tranquilo. Só tem que esperar ele jogar a plantinha, exatamente igual nos jogos antigos, o bicho vai piscando conforme vai tomando dano. Vai tomar um monte de dano, hein? Não era. Bem rápido, né? Só esperar ele jogar as folhas dele e bate no esqueleto. Tá aí a primeira área. Eu não vou fazer muito mais que isso, não vou me alongar muito mais. Vamos salvar aqui para não perder o jogo. E fica assim, vocês gostaram do The Messenger? Esse jogo guarda muitas surpresas aí mais para frente. Lá para o quarto, se a gente for fazer episódio, lá para o quarto episódio começa a ficar bastante interessante. Fica assim então pessoal. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, dá um joinha nos nossos vídeos. A gente tem gatos de jogar os Metroidvani diversos para o máximo de plataformas possível. Deixa um comentário aí para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade! Viva amizade!